Quase comentado ontem, em toda a rede social, em toda a internet, só rolava isso, essa separação do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. O pessoal tá aqui com informação pra vocês, tá? De uma pessoa que trabalha realmente, teve uma briga entre os casais por conta de ciúmes, realmente teve uma discussão, mas que já tá tudo bem. Gustavo Lima já fez as pazes com a Andressa Suíta. E, gente, vocês sabem que notícia ruim corre rápido, né? Quando a galera soube que o Gustavo Lima tinha brigado com a Andressa Suíta, já começaram a postar já na rede social, já começaram a divulgar que eles tinham se separado, mas isso aí é mentira. O Gustavo Lima não tá separado, apenas eles tiveram uma discussão de casal, que é normal, né, gente? Você que é casado, você sabe que sempre rola uma briguinha de vez em quando, né? E o povo até comenta que a briga é o tempero do amor, né? Não existe um casal que não brigue, não existe um casal que, né, nunca tenha brigado na vida. Então foi isso que aconteceu com o Gustavo Lima e com a Andressa Suíta. E, como vocês podem ver, gente, até uns dias desses atrás, né, a Andressa tava brava com o Gustavo Lima, tirou até a aliança. Eu vou botar até as fotos dela aqui sem aliança. Mas, como vocês podem ver, o Gustavo Lima não tirou a aliança. Tem uma foto da semana passada que o Gustavo Lima tava mais à Andressa Suíta lá em Minas Gerais. E tiraram uma foto no avião, o Gustavo Lima com o menino, né, na porta do avião, tava a Andressa Suíta, tava todo mundo que ia lá pra Minas. E o Gustavo Lima tava com a aliança no dedo. Vou botar até aqui pra vocês verem também. E, gente, não tem condições do Gustavo Lima deixar a Andressa Suíta. Por quê? A homenagem do Gustavo Lima, gente, é uma bênção de Deus. Um menino tudo pequeno, né, tudo precisando do Gustavo Lima. O Gustavo Lima ama aqueles filhos dele. Jamais ele ia fazer uma coisa dessa. Jamais ele ia separar da Andressa Suíta. Aí a galera, gente, não tem o que falar, né, já desejo mal pra pessoa. Já mete na rede social aí que o Gustavo Lima tá separado. E já fica tirando brincadeira, dizendo que o Gustavo Lima vai tomar todas com o Edson Nunes. Nossa, o pessoal é fogo mesmo. E também, gente, é, não se inscreva aqui no meu canal, porque um colega meu falou que o Gustavo Lima vai se pronunciar na rede social, lá no Instagram dele, vai falar realmente o que aconteceu. E assim que o Gustavo Lima falar, eu vou estar aqui postando pra vocês conferirem, tá, o vídeo do Gustavo Lima se explicando, falando pros fãs, né, se acalmar. Porque, gente, eu ouvi muita mensagem dos fãs perguntando sobre isso. Né, se o Gustavo Lima tinha se separado mesmo. Os fãs realmente amam o Gustavo Lima de verdade. Eu senti ontem muita gente perguntando lá. Mandou mensagem pra mim lá no Instagram do Gustavo Lima nas fotos. Todo mundo preocupado. Olha, o pessoal, gente, tipo assim, aqui, ó, acompanha o Gustavo Lima. É como se o Gustavo Lima já fizesse parte da nossa família, da família de cada um de vocês. Mas graças a Deus que o Gustavo Lima não separou, deve ser uma briga boba, né, que já foi resolvida. E vai dar tudo certo, com fé em Deus. E é isso, gente. Se inscreva aqui no meu canal.